A gente tá indo de carrinho no mercado porque a gente tem a missão, a gente vai ter que comprar os negócios pra fazer ticolé. Olha aqui na câmera, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, a gente tem uma missão de fazer ticolé. Você sabe o que é ticolé? É sorvete, sorvete é de saquinho e a gente vai ter que fazer, tá ouvindo? Vamos comprar os negócios pra fazer? Olha aqui, vamos comprar? Vamos? Então vamos. A gente vai ter que achar a embalagem porque a gente não sabe o que é e vai ter que encontrar. Como a gente não sabe fazer, a gente vai fazer com leite, né? Porque a gente toma tudo com leite e a gente vai procurar. Vamos ver se a gente acha primeiro a embalagem então, tá bom? Ó, como a gente não sabe com o que vai fazer primeiro, eu tô pensando em pegar, ó, vamos pegar o leite. A gente vai comprar o leite primeiro porque se a gente vai fazer ticolé com leite, não tem como fazer sem ele, né? Vai descer daqui mesmo? Pode? Segura. Vamos. A gente tem que comprar ainda mais coisa. Você vai ajudar eu a comprar? Vai, chegou. Tá, o leite a gente pegou, né? Cadê o leite? Aqui. Beleza. Então vamos buscar mais o resto. Ó, como a gente não sabe o que que faz esse negócio, a gente vai comprar esse sachê, né? Você vai querer de quê, ó? Vou pegar um de maracujá. Vamos comprar polpa e fazer com polpa, né? Isso aqui dá pra fazer com... Ó, tem de uva. Vamos fazer de uva. Então, mas eu tô comprando. Aqui, aqui. Não, cadê? Aqui. Não, isso é hambúrguer. Não é sorvete. Ó, vamos comprar dois de maracujá e dois de uva. A gente não sabe se vai dar certo, né? Vamos. Vamos comprar agora o que mais? O que que falta mais agora? Comprar. Neném, olha aqui. Sabe o que eu lembrei que falta comprar? A embalagem. Não dá pra fazer sem. Sabe o que coloca dentro? O saquinho? Vamos comprar, né? Mas a mãe pediu pra gente comprar um chocolate pra ela. Não, esse não. Esse não. Pega desse daqui, ó. Pega um desse. Pega um desse. Desce, 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 desce. Pronto. Vamos levar. Guarda ele. Guarda ele. Parabéns. O que que você quer? Não sei. Não sabe? E agora, neném? Eu não achei saquinho de ticolé. Eu achei só saquinho grande. Sabe o que a gente vai ter que fazer? Olha aqui. Olha aqui. A gente vai ter que construir um ticolé gigante. É. Pode ser? É chocou. Gigante. Chocou. Com esse saquinho grande. Vamos pra casa fazer? Vamos, né? Chocou. Aqui, olha aqui. A gente comprou o que precisava pra levar, pra fazer. O que que a gente vai fazer? Tira a chupeta. Ticolé. Não. Ticolé. Ticolé. Vou pra casa fazer. Vamos? Tá. Acabou. Acabou. Joia. Dois. Ticolé. Fala pra avó. O que que é que você vai pedir pra eu ajudar a fazer? O que que você quer que a avó faz? Vem, tira o chocolate e fala logo. O que que é isso? Tá molho o chocolate? O chocolate tá molho, vó. É pra você ajudar a fazer ticolé. Ticolé. É, ticolé. Isso. Sabe o que é ticolé, não? Não. Ah, sacolé. É, mas chama ticolé. Ticolé. O único problema é que o ticolé dele é pequeno. Neném, para de comer chocolate. Vem aqui, vamos fazer o ticolé, meu filho. Ó. Aí a gente, o problema, o único problema é esse. A gente vai ter que fazer um mega ticolé. Não, isso aí você faz, né, filho? E fazer de leite. Só que... Você comprou errado. Não comprei errado. Eu comprei do mega ticolé. Não, Fernando. Isso aqui é saco, né? Pra guardar legumes. Tá, mas ele coloca no congelador, ele vai ficar bom. E a gente só não achou de maracujá e uva. Tadinho, brincadeira. Um mega ticolé. Você já tá fazendo, eu nem trouxe o leite. Não, eu falei pra você que tinha leite aqui, ó. Já usei aquela ali. Vai, vai, vai. Geladinho, chup-chup. Não. Oh, oh, oh. Vai, vai, vai. A Arielle, uma vez, quase ferrou o dedo no liquidificador assim. Não pode mexer. O êxodo. Ele vai tomar sem oigo. Isso, Fernando, o que você quer? Chocolate. É o mega. Lógico, o saco tá errado. Tem que ser até a ponta, porque senão não é super. Ô, Fernando, então, meu filho. Chocolate. Calma, meu anjo. Tem que ser até a ponta pra ser mega, né, Inzi? Ah, mega? Pera aí, meu amor. Fernando. Nem fecha. Esse troço aqui é de legumes. Você não sabe o que é gelatina, o que é sacolete. Isso. Você quer? Não, mais ou menos. Quero ver pronto como é que vai ficando. Põe esse aí no congelador que é no rápido. Esse aqui ela ficava congelada a forma. Quero desse. Tu vai... Olha, tu vai comer do açaí. Que açaí, saí de uva. Sério? Mentira que eu comprei de açaí. Açaí? Não, eu comprei de uva. Polpa. Polpa de uva. Sabe nem dele, né? Meu Deus do céu. Fernando, fica quieto. Só vai dar três. Você já jogou os dois já daqui? Sim, senhor. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vamos ter que deixar pequenininho por isso. Você sabe do que ele quer? Se ele quer de uva ou de maracujá? Ele adora uva. Não sei por que inventou a forma. Daqui cinco minutos o senhor pode vir buscar, viu moço? Bom, manos, hoje é dois dias após ter sido feito o cicolé gigante. Eles ficaram nesse resultado. Manos, vocês não acreditam. Um bagulho deu problema na geladeira. Ó, a gente não conseguiu. Ó, agora grudou de vez, velho. Meu Deus. Deixa eu tirar que eu já volto. Você pode experimentar? O pai trouxe um negócio pra você experimentar e ver se tá gostoso. Isso daqui a avó fez no sábado. Não. Não. É cicolé, só que eu tirei o gelo, é sorvete e experimenta se ficou gostoso. Foi suco. Ficou gostoso? Hum? O pai quebrou o gelo pra você experimentar. Você gostou? Hum? Se gostou faz um joia. Foi. Pode ser suco. Isso é polpa. Uma experiência. Polpa de maracujá. Com leite. Ficou bom? E esse é o de uva. Vê se ficou bom. Não. Não ficou bom? O de ferro. Ferro? Sério? O de ferro, gosto de nada. Nem o gosto do leite tem. Não ficou gostoso do maracujá. Nossa, que estranho. Será que ela bateu sem açúcar? Eu acho que ela colocou açúcar. O que é que é uva? Você só vê a cor roxa, mas não tem gosto de nada. Bom, mano. Agora é o seguinte. Agora eu vou provar isso daqui pra ver se ficou bom. O Enzo já provou o de maracujá. Amanda provou o de maracujá, o de uva. E agora eu vou provar o de uva. Ela falou que o de uva não tá legal. Então, vamos lá. Deixa eu experimentar. Porque o de uva vai ser primeiro que ele já tá no copo. Então, vamos lá. Cor? Nada. Nada parecido com o de uva. Nossa! Eu acho que tá estragado. Ô, mocha, que tá estragado. Uva? Ó, mano. Sinceramente, eu acho que o de uva tá estragado. Meu Deus, cara. Será que o de maracujá não deve tá? A Amanda experimentou, falou que tava bom. Porque é o seguinte, mano. Minha geladeira, ela deu um pau e não congelou no dia. Daí a gente deixou pra experimentar hoje, dois dias depois. E aí, agora, eu vou comer o de uva. Eu acho que o de uva não tava bom, não, mano. Sem zoeira, tava. Eu acho que tava estragado, cara. Agora eu vou pegar o experimental de maracujá. Não tá cheirando, cara. Pior é que o outro também não tava. Nossa, ficou forte. Tá gostoso. Tá gostoso. Mano, tá muito bom. O de maracujá ficou muito bom, cara. Esse chicolé foi feito de... Puta, tirado. Polpa com leite. E eu não sei se ela pôs açúcar. Cara, ficou muito bom. Muito bom. Bom, depois eu como mais. Então é isso aí, mano. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Compartilha o vídeo. Não esquece de comentar. O que você achou. E aí? Tem vontade de fazer um super chicolé? Se você quiser fazer um super chicolé igual esse. Comenta aí que a gente tenta fazer passo a passo. E mostrar pra você como é que é. Então já sabe, né, mano. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Até a próxima aí. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri